Às vezes, eu e você estamos passando por um monte de problemas que, pelo estereótipo, ninguém percebe, ninguém nota, porque as pessoas te veem sempre sorrindo, sempre pra cima, né, aconselhando outras pessoas, mas quando você e eu voltamos pro nosso lar, pra nossa casa, aquela preocupação, aquela angústia, ela nos envolve e as lágrimas descem. É nesta hora, meu amigo, minha amiga, que eu e você precisamos estar perto de quem realmente nos ama, de quem realmente torce por nós, pra que a gente melhore, esteja bem e consiga realizar o que a gente busca. E mais, é nesta hora também que a gente tem que olhar pra Deus e confiar que é Dele que vem o nosso socorro e a nossa direção pra sairmos destas dificuldades. Então, quando você e eu estivermos passando pelo que estivermos passando, creia, acredite, que ainda que o mundo não perceba, mas há um Deus que Ele está nos monitorando e nos testando também, para no final nos aprovarmos e, por fim, nos darmos uma solução. Então leve isso pro seu dia, acredite em Deus, você não está sozinho nesta luta, Deus está com você. Um bom dia.